O melhor dele é cuidar de mim, cheio de pipoca, não fiz pipoca, não fiz pipoca, é verdade, é verdade, é verdade, essa barulheira é muito bonita, eita, eita, que o avião está caindo aqui, 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 aqui na nossa live. Ai, o café tava quente, eu queimei a minha língua. Eu queimei a minha língua. Ai, Senhor. Eita, Deus. Já comecei bem, gente. Sabe quando você vai com muita vontade no café e o café tá quente? Ai, meu Deus. Queimei a minha língua. Ai. Júnior. Queimei a minha língua, gente. É doida mesmo. Meu Deus do céu. Ai, Senhor. Artes de Madeira, Artesão Orlando Castro. Boa tarde, meu amigo. Primeira vez na nossa live. Seja bem-vindo. Júnior RB. Boa tarde. Estúdio Mix e de alemão. Olá, amigos. Olá, Cleo. Oi, meu amigo. Seja bem-vindo. Estúdio Mix. Didi de alemão. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Michele. Boa tarde, amiga linda. Seu linda sou eu, Michele. Obrigada. Nem tanto. Nem tanto, Michele. Boa tarde, Michele. Seja bem-vinda. Estúdio Mix tá falando. Acabei de queimar a língua, Michele. Fui com muita sede ao café. Estúdio Mix. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Michele. Estúdio Mix. Que café saboroso. Tá uma delícia mesmo, Michele. Hum, gente. Eu amo isso aqui, gente. Amiga, boa tarde. Natália. Eita. Deixa eu ver. Natália Brondani. Isso? Natália Brondani. 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 Ai, meu Deus do céu. E agora, hein? Faltei aula quando ensinou esse nome. Amiga, boa noite. Boa noite, minha amiga. Primeira vez na nossa live. Seja muito, 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 muito bem-vinda, Natália. Fabinho Torneiro. Oi. Boa noite a todos. Fabinho, bora. Bora, Fabinho, tomar um. Um café, Fabinho. Eu tomei um café aqui em minha língua. Eita, Deus. Tem alguém falando mal de... Não tem nada a ver, não, né, gente? É quando a orelha esquenta que tem alguém falando mal da gente. Fabinho, ainda tem peixe pra gente tomar uma. Eita, fiquei com bigode do café. É do café, gente. Não tem bigode, não. Fabinho Torneiro. Boa noite a todos. Fabinho, ainda tem peixe. Pra gente tomar uma e comer um estiragoso. Tomar uma. Água de coco, hein, amigo? Porque eu não bebo. Estúdio Mix e de alemão. Também tô no cafezinho. Eita, meu amigo. Então, ó. Saúde. Saúde. Está parecendo o cappuccino. Não, amiga. Esse é... Esse é... É cappuccino, amiga. Esse é chocotino de caramelo. Eita. Esse é chocotino de caramelo. Caramelo. Fabinho Torneiro. Boa noite, Michelle. Michelle Luana, Estúdio Mix. Boa tarde, meu amigo. Olha aí, amigo. A amiga falando contigo. Michelle Luana. Boa tarde a todos. Boa tarde. O que é que é que ela faz? Opa. Manda um pouco pra nós também. Pega aí, Fabinho. Tá quente, Fabinho. Pega aí. Tá quente, meu amigo. Eu vou te dizer que tá quente. Que eu queimei a língua. E agora eu tô com a boca toda ardendo. Porque eu fico com gole. Mas pensa no gole. Eita. Olha aí, gente. O povo entrou. Entrou metendo a minha loja. Olha, filha. Sem brincadeira. Isso é sério. Eita, Deus. Tem que ser grande. Dá água pra mamãe, que a língua da mamãe tá aqui. Tá ardendo. Dá aí, filha. Gente do céu. Deixa eu... Volta aqui. Volta. Obrigada, filha. Não sei, não. Deixa eu me concentrar. Dá licença. Estúdio Mix. Boa tarde, meu amigo. A Michelle tá falando. Boa tarde. Michelle, boa tarde a todos. KKK. Opa, manda um pouco pra nós. Te mandei, meu amigo. Pega aí. Fabinho Tonero. Peixe. Já, já tem sim. Eita, meu amigo. Então, ó. Vou fazer. Vou preparar uma aqui pra gente tomar e comer um tiragosto de peixe frito. Uma água de coco, meu amigo. Não leve a mal. Michelle, vamos que vamos. Um joinha na live da nossa amiga. Vamos, Michelle. Fabinho, meu amigão. Boa tarde. Olha aí, Fabinho. Michelle falando. Michelle falando. Você, meu amigo. Você queimou a língua e quer que nós queimamos a língua também. É claro. Amigos, amigos queimados na língua. A gente se... A parte, não. Amiga do céu. Eu meti um gole no café aqui, amiga. E queimei. E queimei a língua. Gente, nossa. Tardando muito. É, paraíso orgânico. Ô. Tá com problema lá na máquina. Alguém salva ela lá, gente? Eita, que ninguém escuta. Ô, Nina. Gente, eu vou estar aqui lá. Ô, Nina. Meu Deus. Isabelle. Abre lá, mamãe. Ó, o barulho. Não, não quero, não. Ai, você tá molhado, né? É, gente. Deixa eu voltar aqui. Hoje tá acontecendo de tudo. Só levanta. É, pai, que é bom que passe esse barulho. Eita, nossa. Nossa. Tava caindo um avião aqui em cima de casa. É, Michelle para a Islindona. Fabinho, desculpa, gente. Essas coisas acontecem mesmo. Michelle para a Islindona. Fabinho Torneiro. Michelle é top. É, certo, filha. Obrigada. Fabinho Torneiro. Oi, paraíso. Paraíso. Michelle Luana. Michelle Luana, você também é top, meu amigo. Paraíso orgânico. Você também. Você é top, meu amigo, Fabinho. Fabinho, paraíso, Fabinho. Boa noite, amigo. Fabinho Torneiro. Tô indo agora. Vou montar. Prontar um motor de carro. Eita, meu amigo. É, vai lá, meu amigo. Vai lá, mas deixa o meu joinha, Fabinho. Ai, ai, ai. É. Michelle Luana. Como está a Zed? Namorando muito com o Luna? Você viu? Hoje eles namoraram ao vivo na live. Eita. Que se namoro, tá. É, Cleo, vou pegar a pista. Coloque o cinto já. Coloque o cinto. Eita, amiga. Você vai me levar junto? Misericórdia. Eu vou me agarrar. Amiga do céu, hein. Você tem um pezinho acelerado, hein, amiga. Calma aí, viu. Deixa eu tomar um golinho de café aqui primeiro, amiga. Que nós... Gente, nós vamos viajar com o Paraíso, ó. Todo mundo se segure. Que a minha amiga, ela acelera, hein. É, Fabinho Torneiro. Já deixei na hora que eu entrei na live. Ô, meu amigo, ó. Brigadão. Tô brincando, amiga. Eu sei que... Que em vocês eu posso confiar. Amigos... Amigos... Amigos verdadeiros. Casinha da Neia. Oi, meninas. Oi, Casinha da Neia. Paraíso colocou... Meu Deus do céu. O Paraíso tá acelerando, gente. Se segurem que nós estamos vendo tudo com o Paraíso. Casinha da Neia. Oi, Fabinho. Paraíso orgânico. Eu fiz cinco minutos e a gente chega. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês se segurem que o Paraíso vai acelerar. Porque ela falou comigo hoje, mais cedo. Que na casa do pai dela, ela gastava 20 minutos. E ela quer fazer em cinco, gente. Pensa no que ela vai voar. Vocês segurem que não... Vocês segurem aí. Porque o Paraíso vai acelerar num tanto. Que eu... Ó... Amiga, eu tenho medo, amiga. Vou falar a verdade. Eu tenho medo. Eu vou fechar os olhos. Cinco minutos a gente chega. Gente, ela falou comigo hoje. Que gastava 20 minutos pra chegar da casa dela no pai dela. Pensa. Pensa. Recanto, minha amiga. Você chegou agora sem segura que a Paraíso tá levando a gente. Recanto, sabia? Rezinhos e vlogs. Boa tarde. Clamo no meu coração do oceano. Obrigada, o Recanto. Boa tarde pra você também, minha irmã gêmea querida. Eu não falei que eu te amo hoje, mas eu te amo. É paraíso orgânico. É, minha amiga. Você pensou que eu esqueci, né? É, casinha da Neia. Boa tarde. Recanto. Ideias da Mag. Oi. Oi, Ideias da Mag. Primeira vez, né? Gente, hoje dá cheio de gente pela primeira vez na minha live. Olha que coisa boa. Ideias da Mag. Ideias da Mag. Eu te conheci numa live do... De que Ideias da Mag? Ideias da Mag. Gente do céu. Olha que coisa boa. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Olá, casinha da Neia. Paraíso tá de olho. Fica. De olho no trânsito, amiga. De olho no trânsito. Michele Luana. Recanto, minha linda. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Michele, beijinho e um coração verde. Paraíso orgânico. Vou pôr o cinto em todo mundo. Gente, ela vai colocar o cinto na gente, mas vamos nos segurar, né? Vamos nos garantir. Vamos nos garantir. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Paraíso, uma florzinha e um beijinho. Gente, eu vou compartilhar, porque eu ainda não compartilhei. Né, gente? Eu acho que eu vou compartilhar com vocês mesmos, que já estão aqui. Olha que coisa chique. Eita, Deus. Ai, ai, ai. Paraíso orgânico. E a fiz. Recantinho. Amiga, você viu a foto que eu coloquei? Amiga, somos nós duas, amiga. Ó, a amiga mandou um áudio aqui para mim. Ai, amiga. Deixa eu ver, gente. Amiga, nós somos terríveis. É, deixa eu ver. Recantinho. Recanto, Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Boa tarde, ideia, boa tarde, ideia da Mag. É, paraíso orgânico e afins. Eu vi, Cleo. Você viu, amiga? Que linda a foto. É. Hoje eu... Eita, gente, cadê eu perdi minha live? Onde vocês estão, gente? Opa, achei. Achei eu. Achei eu de volta, gente. Deixa eu ver. Eu vi, Cleo, paraíso estar falando. É, deixa eu ver aqui, gente. Olha aqui, mais uma pessoa nova aqui. É, receitas da Patrícia. Olha aí, gente, pela primeira vez. Receitas da Patrícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, receitas da... Eu estou garguejando, gente. Porque eu sofri um acidente aqui na língua. Receitas da Patrícia. Boa noite. Seja bem-vinda, gente. Olha, receitas da Patrícia. Primeira vez a nossa live. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Aqui nós somos todos amigos fiéis. Receitas da Patrícia. Eu não tenho comunidade. Mas se você deixar um recadinho para mim lá, meus amigos vão te achar e vão te abraçar. Com certeza. Recanto do Sabiá. Boa tarde, Fabinho. Gente, aparece, colocou o bonequinho dela e significa que ela está acelerando, gente. Ainda estou aqui. Amiga do céu, dirige. Depois você conversa na live, amiga. Você está aqui no carro? Um molho no trânsito e um molho na live? Você ainda está aí no carro ou ainda está na sua casa, amiga? Gente, tem um bicho que está me rondando aqui. Eita. Adriano Donizete. Adriano Donizete. Cleo, boa noite. Juntos. Juntos. Seu esposo está na minha... Oi? Calma aí, Adriano Donizete. Meu marido está na concorrência. Está me traindo. Como assim, gente? Adriano Donizete. Cleo, boa noite. Estamos juntos. Seu esposo está na tia Sol. Já sou seu amigo, seu amigo. Amém. Ô, meu amigo, obrigada pela primeira vez aqui na nossa live. Obrigada. Seja muito, muito, muito bem-vindo, Adriano Donizete. Como assim, gente? Meu marido está na concorrência. Ô, Carlos Dário, volte. Gente, Michele. Michele, você tem que investigar, Michele. O Carlos está me traindo. Ai, ai, ai. Já deixei o joinha. Obrigada, Adriano Donizete. Muito obrigada, meu amigo. Você já é meu amigo, né? Gente, olha, o Adriano Donizete já é meu amigo. Provavelmente, ele deixou uma cartinha pra mim. Quem não for amiguinho dele, vai lá, abrace eles. Deixa uma cartinha pra ele. Conheça os trabalhinhos dele, gente. Vamos nos unir. Vamos nos abraçar. Na distância, né, gente? Porque não pode abraçar de perto. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que eu parei. Já deixei o joinha. Obrigada, Adriano Donizete. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs. Da Nena, minha irmã gêmea querida. KKKKK. Tá rindo, né, Recanto? É, minha filha? Eu sofro? Ô, se sofro, gente. Deixa eu ver aqui, né? Márcia Teodoro. Boa tarde, amiga linda. Boa tarde, Márcia. E aí, como é que você tá, Márcia? Conta pra gente se tá melhor. Você usou alguma técnica daquelas de ontem, Márcia? Daiana Varelli. Boa tarde a todos da live. Boa tarde, Daí. E aí, Daí? Tá melhorzinha? Tá melhor? Tá menos vermelhinha? Eu coloquei vermelho hoje em homenagem a você, Daí. Recanto do Sabiá Receitas e Vlogs. Da Nena. Boa noite, Adriano. Olha aí, Adriana. Minha amiga. Gente, mas tem um bicho que tá me perseguindo. Eita. Cadê o álcool gel, filha? O álcool gel lá. É receitas... Boa noite, Adriano. Cadê aquele... Não, é o... O creme, checa dele. Tá lá, olha lá, que eu tô vendo. Opa, espere aí. Gente, não liga, não. Tô meio desorientada hoje. Da Ivarela, boa tarde. Recanto, boa noite, Adriano. Estou buscando os amiguinhos pra ela. Ah, tá. Olha aí, Recanto. Você sentiu, né, Recanto? Deixa ela aparecer. Eu vou jogar. Olha comigo. Estou buscando. Recanto, boa noite, Dai. Oi, Nessa Crochê Merenciano. Oi, Cláudio. Oi, Nessa, minha linda. Tudo bom, minha amiguinha aí? Como você está? Deu tudo certo? Conta pra mim depois. Marcia Teodoro KKK. Nessa Crochê Merenciano. Cheguei. Gente, eu amo falar Nessa Crochê Merenciano. Se eu tivesse um filho, eu ia colocar o sobrenome dele de Merenciano. Não tava nem vi que não era o sobrenome, não. Mas se eu tivesse outro filho, eu ia colocar Merenciano. Eu acho muito chique falar Merenciano. Carlos Dario, só, já foi dois, só nessa live. Olha aí, Recanto. Meu marido está em busca de novos amigos pra gente. Gente, olha que beleza. Isso, eu acho que é uma desculpa. A Isabela falou que acha que é uma desculpa, Recanto. Eu acho que ele tava falando assim, eu vou embora da live dessa mulher que eu não aguento mais. É dia inteiro, é na live, é fora da live. Eita, que o amor é o amor, né, gente? Márcia Teodoro. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Márcia. Nessa Crochê. Oi, Dai. Dai, Ana Varela. Boa noite, minha amiga, Recanto. Depois vou no seu trabalho. Nessa Crochê. Oi, Carlos. Carlinhos Vieira, foto e vídeo. Boa noite, gente. Olha aí, gente. Mais um amiguinho novo. Carlinhos Vieira, foto e vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Primeira vez na nossa live. Muito, 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 muito bem-vindo. Nessa Crochê. Oi, Recanto. Dai, Varela. Oi, Nessa. Boa noite. Olha aí, amiga. Minha amiga falando com você, minha amiga. Eita, que agora migou todo mundo. Nessa Crochê. Oi, Márcia. Michelle Luana. Amiga, tô fazendo janta, mas tô nisso. Tudo bem, minha amiga. Você mandando uma marmitinha pra nós, ó. De beleza. Beleza, beleza. Tá rodando. Amiga, cuidado que eu posso ficar meio tonta, né? Não deixou rodar muito tempo, não, amiga. Recanto do Sabiá. Olá, Nessa. Daiana Varela. Nessa. Conseguiu lá, com ela, permissão? Márcia Teodoro. Joinha pra baixo. Por quê? Já jogaram o joinha pra baixo pra mim? Não. Quem foi? Quem foi? Ah, não, Márcia. Achei que tinha. Já dói. É a mesma pessoa. Márcia. O que é isso, Cília? Proteção contra banho de gato. Meu Deus. Ela vai dar banho no gato, gente. Ela tá enrolando os braços aqui pro gato não arranhar. Márcia, cadê você? Gente, cadê isso? Você já arranha sem água. Onde é que eu tava, gente? Márcia Teodoro. Adriana Donizete. KKK. Eu estou na live da Tia Sol. Seu esposo deixou seu link lá. Foi verificar. Era o céu, amiga. Oh, meu amigo. Que bom, que bom que você veio. Que bom que você veio verificar e você me encontrou. Alcool gel, Márcia. Tem aqui, Márcia. Tem aqui. Nessa crochê. Ainda não, Dai. Daiana Varela. Daiana Varela. Cléo. Não sei o que. Queimando até a boca. Cléo. Ainda tô queimando até a boca. Dai, você não tem noção. Minha filha fez um café pra mim, né? E eu fui com gole assim. Pensa. Pensa assim. Vou tomar aquele gole. Menina. Queimei tudo. Olha aqui. Queimei tudo. Nossa, minha boca tá ardendo. Já tomei água agora. Pra ver se alivia um pouco. O negócio ferveu aqui. Meu Deus. Onde que eu tava? Nesse crochê. Nesse crochê. Vou esperar uns dias. Daiana Varela. Michele. Boa noite, princesa. Recanto do Sabiá. Boa noite, Carlinhos. Olha aí. Carlinhos. Foto e Vieira. Foto e vídeo. A minha amiga é Recanto falando com você. Ô, Carlinhos. Gente, tem uma mensagem aqui. O que que eu faço? Quem me abraçar hoje, deixar uma cartinha, eu abraço de volta amanhã sem falta. Vejo o vídeo inteiro. Comecei agora. Olha aí. Rece... Sim. Cadê a tua receita? Eita. Deu ruim agora. É, deu ruim. Sim. É. Receita da Patrícia. Quem me abraçar hoje, vou deixar uma cartinha. Eu abraço de volta amanhã sem falta. Eu vejo o vídeo inteiro. Comecei agora. Ô, receita da Patrícia. É... Quantos amiguinhos você tem? Verônica Moreira. Boa noite, gente. Mais uma pessoa... Pela primeira vez na minha... Na minha não, né, gente? Na minha, na nossa, na sua, né? De todo mundo. Gente, Verônica Moreira. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito, 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 muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pela sua presença. É... Recanto do Sabiá, receitas e blocos da Nena Márcia, florzinha e beijinho. Na minha, na minha, nessa, ela responde daqui a pouco. Quem? Eu? É comigo? Gente, eu tô perdida. É... Recanto do Sabiá, boa noite, Verônica. É, boa noite, Verônica. Seja bem-vinda. Recanto do Sabiá, receitas e blocos da Nena. Tá rindo, provavelmente tá rindo de mim. Beleza, recanto. Cês nunca me encontram se cês tão rindo de mim ou cês tão rindo pra mim, gente. Me fala. Matuto Zelote, cheguei dando joinha, amiga. Eita, Matuto. Obrigada, meu amigo. Obrigada mesmo. Eita, sai pra lá, bicho. É... Isso aqui dá... Tem um monte de planta, né? O que que dá? Gente, eu me perdi aqui na minha live. Agora eu tô me recuperando. Me reencontrando. Eu não sei por que que eu saio, gente. Depois eu não consigo voltar. É... Deixa eu ver. É... Matuto Zelote, cheguei dando joinha. Foi isso mesmo que... Não, não foi isso aqui. Onde que eu tava, gente? Alguém lembra? Deixa eu ver se ela responde daqui a pouco. Arrecanto dando risada. Que eu não sabia se era pra mim ou se era de mim. Matuto Zelote, cheguei dando joinha. Certo, meu amigo? Obrigadão. Dá no Vareli. Boa, Márcia. Deus te abençoe, amiga. Nesse crochê. Tomara, Dai. Quero muito fazer. Não sei de que que vocês estão falando, não. Mas pode continuar conversando, amigas. Adriano Donizete. Vamos que vamos. Vamos que vamos, meu amigo. Opa! Vamos que vamos. Carlos Dario. Boa noite nessa. Olha aí, gente. Meu marido voltou. Gente, eu decidi... Olha aí, gente. Quem chegou aqui pela primeira vez, a Dai, ela conta umas histórias que é só pra gente morrer de rir. Aí você fica assim, sentado, imaginando a Dai fazendo essas peripécias que ela conta. Gente, eu desci de um tobogã, passei igual flex. Pensei que ia cair lá fora. Pensa, gente. Agora, vocês imaginam a Diana Vareli, grávida. Grávida, gente. Porque ela está grávida. Descendo de um tobogã. Pensa na cena. Dai, Dai. Cuida desse menino. Dai. Da minha filha, você está grávida. Recanto do Sabiá, receitas e vlogs da Nena. Matuto Zelote. Boa noite, meu amigo. Me perdoa por ontem. Foi sem querer, viu, meu querido? É, Zelote. A Recanto te ocultou sem querer. Meu amigo, ela ficou desesperada. Mas ela conseguiu te recuperar, meu amigo. É que você está aqui, hein? Que beleza. Foi sem querer. Sem querer mesmo. Não foi sem querer, querida. Não foi sem querer, né, Recanto? Eu sei. Ela ficou preocupadíssima. Ela ficava assim. Forte, Zelote. Me perdoe. É, Recanto. Mas deu tudo certo. Graças a Deus. É, Verônica Moreira. Boa noite, Recanto. Oi, gente. Oi, Verônica. Eu vou tomar banho. É, meu amor. Ela está ajudando, meu amor. Tá? Você não quer tomar banho, né? O gado não quer tomar banho. O gado não quer tomar banho. Você quer tomar banho? Não. Você quer tomar banho? Você quer tomar banho, meu amor? Quer? Não. Oh, meu Deus. Não quer, gente. Não quer, não quer. Ele vai tomar banho sem querer mesmo. Coitada. É, Verônica Moreira. Boa noite, Recanto. Matuto, Zelote, tudo em paz. Tudo em paz. Ainda bem. Recanto, Sabiá. Resetivas e Vlogs da Nena. Boa noite, Carlos. Matuto, Zelote. Matuto, Zelote. Cheguei dando joinha. Obrigada, meu amigo. Michelle Luana. Boa noite, Dai, amiga linda. Michelle Luana, Dai. Quando consigo entrar na sua live, você sai, amiga. Mas deixei joinha lá. Deixei joinha lá, amiga. Recanto, Sabiá, Receitas e Vlogs. Amiga, eu vou fazer uma... Uma... Uma janta? Olha, gente. Hoje vai ter... Mas quem vai fazer o jantar hoje? Recanto é Michelle. Hoje nós vamos comer, ó. Que isso, hein? Nem vou fazer jantar hoje, porque duas amigas fazem jantar. Não é possível, né, gente? Que não vou conseguir uma marmitinha. Recanto do Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. Olha o bicho aí de novo. Sai lá. Recanto, Sabiá, Receitas e Vlogs da Nena. A gente vai fazer a janta. Verônica Moreira. Obrigada. Imagina, minha amiga. Eu que agradeço. Carlos Dário. Boa noite, Recanto. Carlos Dário. Boa noite, Recanto. Receitas da Patrícia. Tem só 31 amiguinhos. Olha, gente. A Receita da Patrícia tem só 31 amiguinhos. Receita da Patrícia. Eu te moderei. Joga seu link, amiga. Que nós vamos te fixar. E vamos conseguir um monte de amiguinhos pra você. Jogue seu link, Receitas da Patrícia. Matuto Zelote. Ontem teve sorteio. O ganhador foi de São Paulo. Um amigo. Ai, não acredito. Não acredito. Sério, Zelote. Ai, que coisa boa, gente. Muito feliz por ele. Ele é uma pessoa, nossa, magnífica. Gente, ele é muito... O Luciano Porto é um amigo, assim, nossa. A gente tem que trazer bem perto do coração mesmo, gente. Nossa, Zelote. Muito feliz por ele ter ganhado. Muito feliz mesmo. Eu queria que fosse eu, né? Eu não vou falar que não, né, gente? Mas eu fico feliz por o meu amigo Luciano Porto ter ganhado. Nossa, e ele... Será que ele já sabe, Zelote? Carlos D'Ares. Estou cá. Carimpando, fazendo aqui. Oh, meu Deus. Meu marido é terrível. É... Patrícia. Patrícia. É, não. Patrícia, Patrícia. Cadê a Patrícia? 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 Olha, gente, eu estou muito feliz pelo Luciano. Muito feliz mesmo. É, Cleo. Boa noite, amiga linda e abençoada. Oh, Ferraz Ferraz. É... Boa noite você, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Muito, muito, muito bem-vindo mesmo. É, boa noite a todos. Ferraz Ferraz. Deixando meu positivo, merecido e com louvor. Certo, meu amigo? GD Reis. Boa noite, Cleo Silva. Boa noite, GD. GD Reis. Hoje é seu aniversário, não é? GD Reis. Ou foi ontem? Eu fui numa live e você... Era live live... Volta, volta, rebobina. Era live que estava falando que era seu aniversário. Ixi, ninguém ganhei tudo. Era live do seu aniversário, GD. Foi hoje ou foi ontem, meu amigo? Se foi hoje, parabéns. Se foi ontem, parabéns também, ô GD Reis. Ferraz, Ferraz. Bora que bora. Agora é... A hora é agora. É, meu amigo. Agora é a... A hora é agora. Eita. Live top, abençoada, amiga. Obrigada, ô Ferraz Ferraz. Vamos que vamos, pessoal. A hora é agora. Solange Lopes. Dê meu joinha. Eu sou Tia Sol. Tia Sol. Olha aí, gente. Seja bem-vinda, Tia Sol. Muito, muito, muito bem-vinda. Primeira vez na minha live. Seja muito bem-vinda. A gente tá muito feliz com a sua presença. A minha live não, gente. A nossa live. Eu tenho mania de falar a minha, mas é nossa. Muito obrigada pelo joinha. O meu esposo tava lá, né? O Donizete, o Adriano Donizete, falou que ele estava lá. É, meu esposo tá em campanha. Marcelo Araújo. Boa noite, amiga. Boa noite, Marcelo Araújo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bem-vindo. Obrigada, viu? Muito obrigada por você ter dedicado um tempinho pra comparecer aqui na nossa live. Ferraz, Ferraz. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos nessa live abençoada da nossa amiga Cláudia. Certo, Ferraz, Ferraz? Obrigada, meu amigo. Você sempre, 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 sempre. Muito, muito gentil. Ferraz, Ferraz. Você é muito gentil, meu amigo. Que Deus te conserve assim. Muito gentil. Marcelo Araújo. Boa noite a todos os amigos. É, gente, o meu amigo Marcelo Araújo. Tá aí, ó, nos prestigiando. E a gente fica muito feliz com a sua presença, Marcelo Araújo. Assim como eu fico feliz com a presença de todos vocês, gente. Eu amo vocês. Eu nem acredito, gente, que vocês estão me ouvindo. Vocês pararam pra me ouvir. Que vocês estão... Nossa, gente, é demais, gente. Vocês são demais, demais, demais. É, Ferraz, Ferraz. Por favor, não esqueça do positivo na live da nossa amiga. É verdade, Ferraz, Ferraz. Gratidão sempre a Deus e a vocês, amigos. Sempre, sempre, sempre. Ferraz, Ferraz. Gente, mas eu tô muito atrasada. Eita, vou ter que dar uma acelerada aqui igual a minha amiga. É, Jorbson lindo. Oi. Oi, Jorbson. Gente, eu vou fixar. Fixei, gente. Fixei, fixei lá, gente. Ó, eu consegui. Eita que eu consegui. Gente, eu fixei a receita da Patrícia. Ela tá começando agora, gente. A primeira vez dela aqui na nossa live. A primeira vez que ela tá aqui. Vamos abraçar ela. Vamos acolher a receita da Patrícia. Onde que eu tava, gente? Eita, já sim. Já vi. Vamos abraçar a Patrícia. Porque ela tá começando agora. E, Patrícia, eu tenho certeza que você vai conseguir bastante amiguinhos aqui. Porque nós somos todos fiéis, minha amiga. Com certeza, gente. Vamos abraçar a receita da Patrícia. É, Ferraz, Ferraz, não esqueça o joinha. Em gratidão sempre a Deus. Jóbson, lindo. Oi, oi. Marcelo Araújo. Tô fazendo live também, amiga. Mas deixei meu joinha. Eu sei, meu amigo. Por isso que eu tô tão feliz de você ter vindo. Porque você também sai live e você dedicou um tempinho pra vir aqui. Pra vir deixar o joinha pra mim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Marcelo Araújo. Deixei o joinha lá. Jóbson, lindo. Ganhou o quê? O Jóbson, o Matuta Zelote sorteia todo mês um chapéu. E dessa vez, quem ganhou foi o meu amigo, o nosso amigo, o Luciano Porto. É, Marcelo Araújo. Vamos que vamos. Marcelo Araújo, o Carlos vai lá te dar um joinha, meu amigo. Daqui a pouco, o Carlos vai lá te dar um joinha pro Marcelo Araújo. Olha aí, Marcelo. O Carlos disse que já passou por vir. Ferraz, Ferraz. Obrigada pela presença de todos vocês, amigos, dessa live abençoada da minha... Da nossa amiga Cléo. Certo, Ferraz, Ferraz. Certo. O vídeo do sorteio já está rodando. Cléo, você é bênção de Deus nas nossas vidas, amiga linda. Obrigada, Ferraz, Ferraz. Você também é bênção de Deus nas nossas vidas. Com certeza, meu amigo. GD Reis, foi ontem. Ah, é verdade. Então, foi ontem. Mas eu passei na sua live um dia, GD. Acho que foi. Então, foi hoje. Você fez live hoje? Que eu passei lá, eu dei oi. Ninguém falou oi pra mim. Eu fui embora. Mas eu deixei ser joinha, GD. Receita da Patrícia. O meu cantinho é novo, mas vou sempre postar. E abraço todos amanhã, sem falta. Certo? Receita da Patrícia é assim mesmo, minha amiga. A gente tem que retribuir todos os abraços. Todos os abraços mesmo. Gente, a Receita da Patrícia está começando agora. Vamos lá conhecer a Receita da Patrícia, gente. Olha aí, vou lá. Eita, que a minha internet não vai abrir. Não abriu, não, a Receita da Patrícia. Mas pode deixar que eu vou lá, minha amiga. Agora eu me perco. Eu não sei onde que eu tava. Foi ontem, GD falou que é outra pergunta. Fixei sim, ó. Ferraz, Ferraz. Juntos somos mais fortes. GD, boa noite. Ferraz, Ferraz está falando. É, Ferraz, Ferraz. Patrícia, seja bem-vinda, amiga linda e abençoada. Olha aí, Patrícia. O nosso amigo Ferraz Serraza está te dando as boas-vindas. Oi, e você? Gente, estão numa luta ali, dando banho no gato. Live top abençoada, amiga. Obrigada, Ferraz Serraza. Carlos Dario, boa noite. Marcela Araújo. Jadê Reis, boa noite, Ferraz, Ferraz. Ferraz, Ferraz, por favor, não esqueça de deixar o joinha e deixar o positivo na live da minha amiga Cléo. Paraíso Orgânico. Cheguei. Nossa, amiga do céu. Acelerei aqui. Nossa. Gente, olha aqui. Até bagunçou meus cabelos com o vento do carro, que minha amiga acelerou demais. Gente, minha amiga acelera, acelera. Chegou minha amiga e seu pai também. Ferraz, Ferraz, Carlos, boa noite. Ferraz, Ferraz, Eva, seja bem-vinda, amiga linda e abençoada. Eita. Ferraz, Ferraz, bora que bora. A hora é agora. Ferraz, Ferraz, eita. Live top abençoada. Não tá tudo certo. Não, gente. O gato não gosta muito de tomar banho, não. Paraíso Orgânico e Afins. Obrigada, amigo. Carlos Dario, abracei receitas. Gente, nós estamos abraçando a minha amiga receitas da Patrícia. Ela tem 32. Carlos Abraçou receitas, Ferraz, Ferraz, aqui só tem gente bonita e abençoada. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Ferraz, Ferraz, pipoca no joinha da live da nossa amiga. Bora que bora. Agora é a hora. Bora que bora. A hora é agora. Vamos que vamos. Ferraz, Ferraz. Ótima live a todos. Ferraz, Ferraz. Que Deus abençoe grandiosamente. Obrigada, amigo. Que Deus abençoe grandiosamente a nós todos. Não vai prestar, não, gente? Toalha, mãe. Cadê a toalha dele? A toalha dele? Você viu, né? O que a mamãe fez? Eu fiz. O que você fez? Pega uma lá. Uma normal? É, pega uma pequena. Aí você traz pra eu ver se pode. Receitas da Patrícia. Agradeço imensamente também. Sou fiel. Agradeço imensamente. Também sou fiel. Todos que deixarem cartinha, eu abraço amanhã para não ter troca. É isso mesmo, Receitas da Patrícia? É isso mesmo, gente. Ela vai retribuir os abraços amanhã. Oi, gente. Eu não tô legal. Acho que minha boca, minha língua, com a queimadura, a minha língua... A minha língua deu ruim aqui. Ai, ai. Acho que prestou, não, gente? Amiga, mas pensa numa queimada que eu levei aqui na minha boca. Essa aqui já tem dúvida. Pode, 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 pode. Agora eu me perco. Agora eu me perco. Alguém sabe onde que eu estava? Eita, aqui não tem que... Gente, relaxa aí, porque eu estou... Eu estou meia bugada aqui. É, não sei onde que eu estava, não. É, acho que eu estava aqui. Carlos, abracei Receitas. Não, não foi, não. Receitas falando que ela é fiel. Aqui. É, recanto de saber a Cléu, vou ter que sair urgente. Minha mãe está passando mal. Meu Deus, recanto, o que foi com ela? Corre lá, minha amiga, vai. E dê notícias pra gente. Melhoras pra sua mãe que não seja nada, minha amiga. Mas vai lá. É. Estou indo levar ela ao médico. Vai, minha amiga, vai. Ferraço, dê notícias. É, Ferraço, boa noite, tudo bem? Receita da Patrícia. Está falando com você, meu amigo. Olha, Ferraço, boa noite, tudo bem? Olha aí, Ferraço. A Receita da Patrícia está te perguntando se está tudo bem. Jobson, lindo, perdemos o chapéu, né, Cléo? Perdemos. Perdemos esse mesmo, Jobson. Mas eu tenho fé, eu acredito. Eu vou ganhar esse chapéu. Eita, que eu vou virar a Maria Bonita. Eita, que eu vou virar a Maria Bonita com esse chapéu. Paraíso, colocou o bonequinho dela. Receita da Patrícia. Carlos Dario, muito obrigada. Eu te abraço amanhã, ok? Gente, vamos abraçar a Patrícia. Patrícia, você já me abraçou? Porque aí eu deixo pra te abraçar depois, minha amiga. É Ferraz Ferraz, arroba Patrícia, te abracei e deixei cartinha. Amiga linda e abençoada. Olha aí, Patrícia, mais um amiguinho pra você. Cléo, você está muito linda, muito linda, amiga. Ô, Ferraz Ferraz, são seus olhos, meu amigo. Tô fazendo janto pro velho, tadinho. Manda um abraço pro senhor paraíso. Ou pro senhor pai paraíso. Porque senhor paraíso é o seu paraíso. O senhor pai paraíso. Ferraz Ferraz, gratidão sempre a Deus. E a vocês, amigo. Receita da Patrícia. Coloca o gelo na língua flor. Ai, Patrícia. Ô, meu Deus. Só eu mesma, gente. Pra queimar a língua ao vivo. Eita, gente. Mas eu sou assim mesmo. Eu sou espontânea. Eu sou muito espontânea. Se eu tiver de chorar, eu vou chorar. Se eu tiver de sorrir, eu vou sorrir. E eu sou assim mesmo. Bota pra subir, pessoal. Eu vou colocar as receitas. Depois que acabar a live, né? Porque agora eu com um pedaço de gelo na boca, eu não vou ficar bem, não, gente. Mas eu vou colocar. É uma boa ideia. Porque tá ardendo, gente. Foi queimadura mesmo. Acredito que vai soltar a pele. Vai soltar a pele da língua. Porque tava muito quente. Ela acabou de tirar da máquina. E eu sempre faço isso. Sempre faço isso. Bota pra subir, pessoal. É pra ir já ir na live. No próximo vai ser meu. Nem vem, Cleo. Mas vamos ver. Isso é o que nós veremos. Paraíso com bonequinho. Minha amiga tá fazendo jantar pro papai dela. Receita da Patrícia. Sim, te abracei ontem, Cleo. Olha, então. Posso te abraçar hoje, minha amiga. Ferraz, Ferraz. Ferraz, 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 vocês são muito top. Eita, meu amigo. Você também é top. O moço estava dividindo seu link ontem em uma live. E aí eu te abracei. Eita, receita da Patrícia. Esse moço é meu marido. Ele estava... Ele está... Ele está fazendo a logística. Do meu cantinho. Eita, Deus. Eu vou ver se eu consigo ir lá em você agora. Patrícia. Ah, consegui. Eita, de onde que você é, Patrícia? Receita da Patrícia. Pão de queijo. Eita, que pão de queijo é comigo, amiga. Eita, que pão de queijo é comigo. É... Olha aqui, gente. Receita da Patrícia. Patrícia, eu vou te abraçar agora. Mas eu vou ver seus vídeos, viu? Eu não vou agora porque eu me perco. Mas eu vou ver aqui. Receita de pão de queijo. Pão de queijo é comigo, minha filha. Eu sou a louca do pão de queijo. Eu amo pão de queijo. É... Você é de onde? É... 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 Ela falou. Patrícia... Ah, tá. Júnior RB. Oi, oi. Voltou em Júnior RB. Júnior RB. Que esse carro lá tudo... Seu, mamê? Conta pra nós. Olha aqui. Tem pão de queijo aqui também, Patrícia? Olha aqui, gente. Meu marido trouxe o pão de queijo aqui, ó. Eita, olha aqui, gente. Como que eu sei fazer pão de queijo, ó. Olha aqui. Ah, Recanto não tá. Ah, Recanto foi levar a mamãe dela, gente. Recanto que queria saber dos pão de queijo. Receita da Patrícia. Eu sou de Minas Gerais. Eu também sou de Minas Gerais. Eu sou de Uberlândia, minha amiga. Olha aí, gente. É minha vizinha. Não, gente do céu. Receita da Patrícia. Então, nós somos Mineira Uai. Pra isso, amiga, eu tô aqui, hein. Eu sei, minha amiga. Eu sei que você está aí. Tudo bem. Eu não... Eu não... Ah, eu não sei o que eu ia falar não, amiga. Mas eu sei que você tá aí. Eu sei que você tá ouvindo, tá? Amigas, 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 amigas. Robson Nunes Amorim. Dica não. É a queimadura, tá? Robson Nunes Amorim. Oi. Cheguei agora pra botar fogo. Meu Deus do céu. Ele vai botar fogo. Eu já queimei. Gente, ele chegou agora e ele não sabe. Meu amigo, não bota fogo mais não. Porque eu já me queimei aqui, meu amigo. Ô, meu Deus do céu. Ele vai botar fogo e eu já me queimei. Para isso que é a minha... A queimadura não tá fazendo bem, não. A língua tá começando a enrolar, sabe? Aí o estranho tá saindo de um jeito que era pra sair do outro. Mas é assim mesmo. O Robson. Eu fui tomar café, Robson. Mas pensa num gole. Gente, eu tomei banho, Luna. Olha que eu tomei banho, eu tô lindo. Eu fui tomar café, Robson. Fui com um gole. Mas pensa num gole. Menina, eu queimei a... Nossa, tá difícil. Para isso, KKK. Boa noite a todos da live. Preciso de três abraços, gente. Olha aí o meu amigo Robson Nunes Amorim. Precisando de três abraços. Patrícia, abraça o meu amigo Robson. Robson, abraça a minha amiga Patrícia. Que ela devolve o abraço pra você, meu amigo. Olha aí. Canal Variedade Dobrito. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Canal Variedade Dobrito. Seja bem-vindo, meu amigo. Crash? 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 Bandicoot. Oh, meu Deus do céu. Bandicoot. Oh, gente. Crash Bandicoot Brasil BR. Boa noite, boa noite, meu amigo. Primeira vez aqui na nossa live. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Crash Bandicoot Brasil. Bandicoot Brasil. Oh, meu amigo, eu vou te chamar de Brasil. Porque é mais fácil. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Robson Amorim, que Deus abençoe sempre cada um desse cantinho. Gente, vamos abraçar a Patrícia. A Patrícia vai retribuir os abraços a partir de amanhã, gente. Jobson Feio. O Feio chegou. É, gente. O lindo foi embora e o Feio chegou. Jobson... Opa. Robson Nunes Amorim. Bora pra sair. Bora sair da noite, gente. Vai ficar quente. Vai ficar quente. Porque meu amigo Robson vai tacar fogo. Robson Nunes Amorim. Cafézinho quente, hein. É, meu amigo. Você não tem ideia de como eu queimei. Gente, tem um bicho me rondando aqui. Eu tô tacando álcool nele pra ver se ele vai embora, mas não quer ir embora. Inventando na hora. Boa noite, Cleo. A vocês todos que estão assistindo aqui. É o Barroso. Oh, meu amigo, eu vi seu trabalho hoje, hein. Oh, meus olhos encheram de lágrimas, meu amigo. Quando eu vi aquela plantação toda murchinha por falta d'água, hein. Junior RB, tô. Tá, meu amigo? Eu também tô. Você tá fazendo... Amiga, aqueles carrões lá, tudo é seu? Fala a verdade, hein. Você tá podendo, né, meu amigo? Que aquilo, hein. Inventando na hora. Falei, né, meu amigo, que eu fui lá e meus olhos encheram de lágrimas de ver a plantação toda murchinha. Por falta da chuva, né, meu amigo? Jobson Feio, meus primos, vamos ajudar vocês. Eita, olha aí, gente. O Jobson, abraça o meu amigo... Quem tá precisando de três? É o Robson Nunes. Abraça ele, o Jobson Feio. Jobson lindo. Jobson não sei o que mais que vai vir por aí. Crash Bandicoot Brasil BR Modera. Ô, meu amigo, aqui a gente não joga live. Ô, não joga live. Fica não, gente, é o café. A gente não joga link. Então, a gente se abraça pelos comentários. Numa próxima live você pode jogar seu link, eu fixo você lá em cima pra gente te abraçar. Mas, assim, moderar pra jogar link a gente não modera. Quem tá moderado ali são as pessoas que começaram comigo desde o início. Então, se você quer ser moderado e não jogar link, eu te modero, meu amigo. Mas, jogar link a gente não joga. Carlos Dara, o quê? Patrícia, Jobson Feio. Nem vi você se queimar. É, porque você chegou atrasado, né? É. Jobson Nunes, amorim. Quem quer um abraço de urso? Olha aí, gente. Gente, o meu amigo, Robson, vai dar um abraço de urso. É, Jobson Nunes, amorim. Inventando na hora. É gente boa. É gente boa. Gente boa mesmo. Eu vi o trabalhinho dele hoje. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Com as plantações, pezinhos de milho lá, tudo murchinho. É, Jobson Nunes, amorim, tá rindo. Mais um que tá rindo. Eu não sei se é pra mim, se é de mim. Não sei, eles não falam. É, receita da Patrícia, Robson Nunes, amorim. É quem? É quem tá precisando de três. É, é, Patrícia. É o Robson Nunes. Gente, vamos abraçar o Robson também. É, Robson Nunes, amorim. É a meta do dia, certo? Ô, minha amiga Patrícia, a gente não pode colocar números na live. Pode escrever só por extenso, minha amiga. Se você puder apagar esse numerozinho pra mim, né? Seria legal. Inventando na hora, o Robson Nunes é gente boa. Eita, que cês tão aí trocando elogios aí, hein? Todo mundo é gente boa, é gente boa. É, gente, somos todos gente boa. Fina e elegante, como diz o meu amigo lá, hein? É que é a variedade do Brito, mas... Gente, cês relevem, tá? Porque... Cleo... Opa, Carlos Dario passou na comunidade? Já passou na comunidade? Que comunidade, Carlos Dario? Nós não temos comunidade ainda. Jobson Maravilhoso. Oi, eita! Carlos Dario, Robson. Michelle Luana. Júnior RB. Carlos, tamo junto. Olha aí, tamo junto. A Isabelle hoje não tá na live, ô, Júnior. Ela está dando banho no gato. Robson Nunes Amorim. Amorim. Patrícia, sinta-se abraçadíssima. Gente, a Patrícia não falou de onde que ela é. Não, de qual cidade que ela é. Falou. Patrícia, de qual cidade de Minas você é, minha amiga? Paraíso com bonequinho. Michelle, ainda estou aqui, amiga. Terminando o jantar. Michelle de olho. Certo, minha amiga. Traz a marmita pra nós. Robson Nunes Amorim. Fala, Carlos. Júnior RB. Paraíso orgânico e afins. Boa noite. Olha aí, amiga. O Júnior te dando boa noite. Carlos Dario. Boa noite, RB. Jobson Maravilhoso. Não tira meu nome da sua cabeça, né, Cleo? É muito amor. Ô, meu filho, você não deixa, né? É Jobson Maravilhoso. Feio, lindo, horroroso, magro. O que mais, Jobson? O que você vai inventar por aí? É. Receitas da Patrícia. Robson Nunes Amorim. Eu já sou sua amiga. Eita. Ela retratou na hora que eu estava lendo. Robson Nunes Amorim. Eu já sou sua amiga. Desde ontem, na live da noite. Lembra? Quando puder abraçar também. Eu agradeço. Olha aí, Robson. Deixei recadinho, Robson. O Carlos está falando. Patrícia, fala aí, minha amiga. De onde você é? Fala aí pra nós de onde você é. Gente, 27 joinhas. Nós vamos fechar nos 30? Vamos fechar nos 30? Vamos fechar nos 30? Vamos sim, com certeza. Patrícia me conta, que eu fiquei curiosíssima agora de onde você é. É que ele já me abraçou. Sou do interior de Minas. Caratinga. Ah, tá. Eu não conheço não, mas eu já ouvi falar. Jobson, maravilhoso. Tá, já falei. Júnior Ribeiro, Carlos Darius. Boa noite. Jobson, beleza. Beleza, beleza. Boa noite. Ele é terrível, gente. Receita da Patrícia. É que ele me abraçou. Sou do interior de Minas. Caratinga. Caratinga é perto de... De Uberlândia? Não sei. Caratinga. Eu já ouvi falar, mas eu não sei onde que é, não. Canudário Júnior RB. Receitas da Patrícia. Receitas da Patrícia. Cidade do Agnaldo Timóteo. Timóteo, Ziraldo e Taitaus. Fica só 50 minutos de Ipatinga. Eu também já ouviu falar em Ipatinga. Também já ouviu falar. Carlos Souza. Estava faltando meu joinha. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível que você esqueceu do meu joinha. Carlos Souza. Boa noite, Cleo Silva. Boa noite, Carlos Souza. Seja bem-vindo, meu amigo. Jóbson horroroso. Cheguei. Oi, Jóbson. A Isabela tá rachando de rir aqui do seu, Jóbson. Carlos Souza. Cheguei pra fortalecer. É, meu Deus do céu. Esse Jóbson é terrível, gente. É tanto Jóbson. É tanto Jóbson que a gente não vai dar conta desse menino. Não, gente. Não vamos dar conta. Não vamos dar conta que ele é terrível. Obrigada, Carlos Souza. Boa noite, Jóbson, que não acha lindo. Boa noite, Jóbson, que o Carlos não acha lindo. São tudo meus primos. É, sua família é grande, meu amigo. Hello, my friend, Brito. Olha aí, Brito. Acho que o Brito já foi embora. O Carlos D'Ale está falando com você, meu amigo. Hello, my friend. Robson Nunes, amorinho. Opa, cheguei. Estava abraçando a Patrícia. Eita, que beleza, hein? Mãe. Olá, muito amor. Tá. Eita, que beleza, hein? O Robson estava abraçando a Patrícia. Mas é quantas horas hoje? Uma, né? É e meia. Não, uma e meia. Uma e meia. Nina? Se você quiser, eu não sei. Tá bom, beijo, me liga e mais tarde. Depois da chuva ou onde está a chuva? Depois da chuva. Tá. O Robson estava te abraçando, Patrícia. Carlos Souza, buenas noches, muy amigo Brito. Olha aí, gente, muy amigo. Robson Nunes, amorinho. Carlos, obrigado, Carlos. Canal Variedade do Brito. Carlos, boa noite. Olha aí, o Brito. Tá aí, Brito. Achei que você tinha ido embora, Brito. Achei que você tinha ido embora para a Bahia, Brito. Mas você ainda está aqui em Minas. Gente, vamos abraçar a Patrícia. Quem não abraçou a Patrícia, abraça. E Robson, você já... Jorbson, você já abraçou a Patrícia? Abraça a Patrícia com seus primos, meu amigo. Patrícia está falando aí. Muito obrigada a todos que estão indo me abraçar. Carlos Souza, deixou cartinha a Robson. Receita da Patrícia, deixem cartinha que amanhã abraço de volta. Gente, vamos deixar a cartinha para minha amiga, para ela achar vocês depois. Trinta e nove, joia. Opa, trinta e nove amiguinhos, gente. Você começou com trinta e dois, né, Patrícia? Olha que coisa boa, gente. Ela está... Ela está crescendo. Hã? Trinta e um? Olha aí, gente. Que beleza, hein? Que beleza. Eita, Patrícia, esse pão de queijo seu aqui deu... Eu amo esses pão de queijo que fica com esses pedacinhos assim, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Gente, gente, vamos abraçar a minha amiga. Vamos deixar a cartinha para ela. Quem também não for meu amigo também, gente, me abraça, que eu estou precisando de abraços. Deixa a cartinha para ela achar a gente, né? Deixa a cartinha para ela retribuir o abraço depois, gente. A minha amiga... Receitas da Patrícia. Minha amiga mineira. Minha vizinha, gente. Olha que coisa boa. Na hora que eu vi os pão de queijo, hein, Patrícia? Eu já falei... Epa! Epa que esse pão de queijo é mineiro. Nada a ver. Ayrton Silva no mundo. É, Ayrton, você me deu uma resposta, hein, meu amigo? Eu estou, assim, meio desnorteada até agora. É, Ayrton Silva no mundo. Boa noite, amiga querida. Boa noite, Ayrton. Ô, meu amigo, eu vi que o povo estava de máscara, meu amigo. Eita, Ayrton, hein? Gente, o Ayrton... Ayrton não mora no Brasil, né, Ayrton? A sua viagem foi recente, então agora você está no Brasil, né, Ayrton? É, Robson Nunes, amorei. Eu aqui comendo pão duro e Patrícia fazer pão de queijo. Eita, meu amigo, que eu tenho pão de queijo aqui também. Olha aqui, ó. Eu tenho pão de queijo. Na casa de mineiro tem sempre pão de queijo, ô, Robson. Você está convidado, meu amigo. Vem tomar um café aqui com a gente e comer um pão de queijo. É, Ayrton Silva. Que resposta, kkkk? Ô, meu amigo, tudo bem. Então, se você não lembra, não tem problema. Não tem problema, Ayrton. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Ayrton veio da live do gladiador, né, o Ayrton. É isso, meu amigo? Eu estou. Oi, eu sou a gêmea. Vim trazer o joinha 32, amiga. Eita, que beleza. Olha aí, gente. 32 joinhas, hein? Obrigada, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Vocês são demais. Ayrton Silva. Ayrton Silva no mundo. Ô, Ayrton, você deve ser meu parente, né? Olha aí, gente. Eu descobri mais um parente. Eita, que minha família é grande. Ayrton Silva no mundo. Sim, eu cheguei sábado, amiga. E fico por dois meses. Depois volto pra Romênia. Olha aí. Você está em São Paulo, meu amigo? Vai fazer um tour pelo Brasil? Luana Oliver. Boa noite a todos. Ayrton Silva no mundo. Isso mesmo, amiga. Nós nos conhecemos na live do Glad. Foi, meu amigo. Que live doida. E ninguém fala nada do que tem que falar. Eu fiquei apavorada. Eu fiquei apavorada. Eu fiquei apavorada, Ayrton. Carlos Dario. Robson, te abracei duas vezes. Olha aí, Robson. O Carlos te abraçou duas vezes, meu amigo. Ayrton. Sim, sou de Santos, São Paulo. Vou ao Rio e a Minas Gerais. Eita, você vai vir pra Minas Gerais? Olha aqui. Eu sou mineira, meu amigo. Se você quiser vir tomar um café, comer um pão de queijo aqui. O Robson vai vir. A gente já faz um pão de queijo e toma um café, meu amigo. Olha. Onde que você vai? Em Minas ou Ayrton? Pra capital? Vou a Juiz de fora. Ah, que pena, meu amigo. Não vai poder rolar um café com pão de queijo. Porque eu moro em Uberlândia. Eu moro em Uberlândia. Não vai rolar, meu amigo. Você vai ter que comer pão de queijo por lá mesmo. Opa. Espera aí. Ele falou alguma coisa aqui. Opa. Se não for longe de Juiz de Fora. Olha aí, gente. Paraíso colocou o bonequinho dele. Ah, tá. Que pena. Pois é, né, meu amigo. Pois é. Não vai rolar um pão de queijo. Você vai ver. Mas quem sabe numa próxima. Gente, tá um calor aqui. Aff. Aqui também, minha amiga. É, acho que tá um calor no mundo inteiro, né. No mundo inteiro. Eu, agora, vou falar a verdade. Eu queria estar lá. Lá onde aquele menino mora. O Osmar. Ele disse que lá tem neve, né, gente. Ele falou que ia trazer uma neve pra mim. Tô esperando essa neve até agora. Nada dessa neve chegar. Quando ele trouxer essa neve chegar, a gente já virou água. Aí não adianta. Eu não quero ver água. A água eu já tenho aqui. Né. Ele sumiu, Osmar. Ah, ele me enganou. Falou que ia trazer neve pra mim. E agora? Ah. Paraíso colocou o bonequinho. Ayrton Silva não muda. Ayrton Silva é meu parente, gente. Porque eu sou Cláudio Silva. Ele é Ayrton Silva. Provavelmente, algum parentesco a gente tem. Ah, que pena. Pois é, meu amigo. Mas quem sabe, né? Quem sabe quando eu for à Romênia. Que isso, hein? Sou chique demais, hein? Eu tava fazendo curativo. Minha amiga, manda um beijo pro seu pai. No meu pai, certo? Minha amiga, manda um beijo pro seu senhor paraíso. Tô morrendo de calor. Também saí da Romênia, que tava muita neve. Estava 11 graus. E agora esse forno aqui. É, meu amigo, você não viu nada. Você não viu nada. O calor aqui, meu filho. É de... É de ciência? Não sei o que que é. Eu não sei o que que é. Gente do céu. Sai da moita cambada, minha amiga. Tá falando. Ô, paraíso. Olha quem tá aí, paraíso. O Ayrton Silva, diretamente da live do Gladiador. Receitas da Patrícia. Chegou visita. Volta agora. Vou deixar a live rodando. Certo ou receitas da Patrícia? Parece orgânico. Manda sim, com certeza. Ayrton Silva, meu mundo. 11 graus negativo, abaixo de zero. Meu amigo, eu amo frio. Eu acho que eu tô morando num lugar errado, gente. Eu devia ir pra um lugar que faz muito frio. Porque eu sou muito calorenta. Muito, 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 muito. Então, assim, mesmo aqui em Minas, faz... Aqui na cidade aqui faz frio. Mais ou menos na época, no mês de junho, julho. Faz frio. Faz bastante frio. Pros lugares que são muito quente, aqui é frio. Pro norte de Minas, que é muito, muito, muito quente. O frio daqui é frio. É muito frio lá. Mas nem mesmo quando tá muito frio aqui, pra mim tá bom. Eu queria mais frio, gente. Eu queria muito frio. Eu brinco com a Rô, que eu vou pra casa dela sentir frio. Passar frio. Na Romênia, eu já peguei 37 graus. Né, cara? De menino do céu. Congelou, né, gente? Mas também é demais, né? É muito frio também. Eu falo que eu gosto do frio, mas é porque eu nunca passei, né, gente? Eu acho assim... A gente fala que gosta, mas quem tá passando por esse frio lá, de congelar as pontinhas do dedo, também não quer isso, né, gente? Tem gente na moita aí. Tem gente na moita. Cadê o meu amigo que taca fogo numa moita? Robson. Robson, meu amigo, taca fogo na moita aí, porque tem gente na moita. Taca fogo. Robson. Robson o quê, gente? Robson Nunes, amor. Taca fogo. Deixa eu ver aqui. Tem gente na moita. Fogo na moita. O Carlos tá falando ali. Fogo na moita é com o Robson. Ayrton Silva, no mundo, moro nas montanhas da Transilvânia. E lá o frio dói os ossos e as orelhas. Cacacá. É o meu amigo Osmar. Osmar alguma coisa, gente? Eu não lembro direito o quê. Eu não sei se é Osmar Silva. Deve ser meu parente também, se for Osmar Silva. Ele disse que lá o frio dói os ossos. Ele mora, não sei onde que ele mora, não. Mas ele disse que onde que ele mora é que quando tá frio, dói os ossos. Vivendo com saúde. Boa noite, amiga. Boa noite, gente. Olha aqui. Chegou minha amiga vivendo com saúde. Gente, a minha amiga vivendo com saúde. Tem um cantinho que ela ensina coisas naturais. Receitas naturais. Receitas pra gente ter uma vida saudável. Quem não for amigo dela, vai lá abraçar a minha amiga vivendo com saúde. Ayrton, se você não abraçou a minha amiga, vai lá, procure ela vivendo com saúde. Você não vai se dar mal, meu amigo. Com certeza você vai gostar. Vivendo com saúde. Hoje nós estamos abraçando a receita da Patrícia. E eu acabei de descobrir que a Patrícia é mineira, gente. Igual a mim. Boa noite, amiga. Carlos, boa noite, vivendo com saúde. Boa noite a todos da live. Vivendo com saúde. Carlos, boa noite. Carlos Dario, vivendo com saúde. Vamos fazer aquele suco detox. Eita que o Carlos Dario gosta dessas coisas naturais. Eu gosto. Eu gosto. Mas eu gosto de comer também. Amiga, tem que sair. Já deixei meu joinha. Você é muito simpática, amiga. Beijo. Ô, Ayrton, obrigada pela presença. Primeira vez na nossa live. Volte sempre, meu amigo. Quando você está no Brasil, aproveita e toma um solzinho. Curte o calor, meu amigo. Curte o calor. Porque quando você estiver lá no frio, você vai lembrar desse calor. Vivendo com saúde. Claro que vamos, Carlos. Vamos sim. Ayrton Silva, vou procurar o link dela. Certo aí. Então, apareça mais vezes, meu amigo. Volte mais vezes. Antes da minha live, tem a live da minha amiga querida e irmã do coração, que eu amo demais. A minha amiga é Paraíso Orgânico. Antes da minha live, tem a live dela às quatro horas da tarde. Ayrton, aproveita que você está no Brasil e conheça as belezas do Brasil, meu amigo. E a Paraíso Orgânico mora em São Paulo. Ayrton Silva, no mundo, fui. Certo? Ayrton Silva, no mundo, obrigado. Vivendo com saúde. Joinha na live da amiga. Obrigada, minha amiga. Vivendo com saúde. Luana Oliver. Vivendo com saúde. Cadê a Paraíso? A Paraíso está cuidando do papai dela, vivendo com saúde. O papai dela fez uma cirurgia e ela está cuidando do velho, como ela fala. Estou cuidando do velho. Ela está cuidando do papai dela, trocando curativo, fazendo jantar, né? Cuidando do papai, gente. Né? É. É. Carlos Dário, boa noite, Luana. Olha aí, Luana. Carlos Dário te dando boa noite. Gente, será que o Ayrton abraçou a Patrícia? Meu Deus do céu. Ô, Ayrton, você já foi, meu amigo? Eita, se ele não abraçou a Patrícia, ele vai ter que abraçar a Patrícia, gente. Ah, mas que nós vamos lá em Santos pegar ele pra abraçar a Patrícia. Mas nada, não. Gente, não podemos perder, não. Um abraço na Patrícia. Não, Patrícia. Você tem que falar. Oi, 39, gente. Será que ela abraçou? Será que o Ayrton abraçou a Patrícia? Vivendo com saúde, minha amiga. Abraça a Patrícia. Ela é mineira, amiga, e ela faz um pão de queijo, minha amiga, vivendo com saúde. Ela faz um pão de queijo, mineiro. Olha aí, Carlos Dario tá falando. Abacaxi com hortelã e gengibre. Eita, que esse suco é bom, hein, minha amiga, vivendo com saúde. Carlos Dario, olha aí, vivendo. Olha aí, vivendo. Uma ideia pra você fazer no seu cantinho, minha amiga. Suco de abacaxi com hortelã e gengibre. Gente, a gengibre é muito bom, hein, amiga, vivendo com saúde. Você já sabe disso? A gengibre, ela é cri, cri, cri. O que é gengibre? É mesmo? Ela acelera o metabolismo. Eita, a gengibre acelera o metabolismo. Carlos Dario, olha aí, vivendo. Júnior RB, voltei. O Júnior RB tava dando uma lustrada nos carrões dele. Eita, hein, amigo? Carlos Dario. Olha, meu Deus do céu. Desculpa, viu, Júnior RB? Desculpa. Desculpa. Desculpa a brincadeira. Desculpa a brincadeira, meu amigo. Carlos Dario. Júnior RB. Júnior RB, você não aparece em nenhum dos seus vídeos, meu amigo. Por quê? Por que o mistério? É, Eva Batista. Boa noite, amiga. Boa noite, dona Eva Batista. Gente, olha aí. Dona Eva Batista é a sogra da minha amiga, paraíso orgânico. Seja muito, 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 muito bem-vinda, dona Eva Batista. Pessoal, muito obrigada. A quem foi lá me abraçar. É, Patrícia, eu te falei que aqui a gente abraça e abraça forte, abraça e cola esse abraço. Não deixa esse abraço cair, gente. Não vamos deixar o abraço cair. Eu queria uma cofre d'água para a mamãe ver. Eva Batista está de olho. Está de olho em quem, dona Eva? Na sua nora? Ela já foi. Olha aí, ó. Falei que era na nora. Carlos Dario. Boa noite, dona Eva. Boa noite, dona Eva. Eva Batista. Cadê minha nora? A sua nora, paraíso orgânico, dona Eva Batista. Está cuidando do papai dela, o senhor Paraíso. Eva Batista, Carlos. Boa noite. Carlos Dario. A paraíso aparece. Carlos Dario, a paraíso orgânico está cuidando do senhor Paraíso. Ela não está podendo me falar agora. A sua sogra quer te ver. Olha aí, gente. A sogra quer encontrar a nora na minha live, na nossa live. Que coisa linda, gente. Que coisa boa esses encontros aqui na nossa live. Eu encontrei um irmão que mora na Romênia, aqui na minha live hoje. O meu amigo, meu amigo e meu irmão, Ayrton Silva. Eita, não tem copo nessa casa não. A gente bebe água na xícara. Ai, meu Deus do céu. A senhora vai querer isso? Não, filha. Pode comer. Claro, com certeza. Ai, obrigada, mãe. Deixa eu ver. Eva Batista, paraíso. Eita. Eva Batista, paraíso, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Joinha na live que ela está falando. Eva Batista, vou falar para o Ronaldo. Dona Eva. Você está aparecendo no mundo. Não fale nada, dona Eva. Minha amiga está aqui. Estava aqui. Ela passou. Deu um joinha e falou. Cléo, vou cuidar do meu papai. Ela está lá, dona Eva, cuidando do senhor paraíso. Não precisa falar para o senhor Ronaldo que a paraíso orgânico está aqui, não. É Carlos Dário, 35. Carlos Dário, dona Eva, dedo do... Oi, meu Deus do céu. É, paraíso orgânico e afins. Oi, sogra linda. Olha aí, gente. Gente, cadê vocês? Gente, onde vocês estão escondidos? Oi, meu Deus do céu. Por que tomou banho? Está lindo, está excelente. Fala oi para a Luna. Luna, eu tomei banho, Luna. Porque eu vou passear hoje, Luna. Não, ele vai tomar remédio. Eu vou tomar remédio. Eu vou passar um remédio no meu pelo para eu ficar brilhante. Eita. Ei, Luna. Olha eu aqui. Vai ficar brilhante bem pela saúde dele. Faz de conta que é. Ei, Luna. Olha eu aqui. Olha eu como eu sou linda, Luna. Você acha que eu sou linda também? Eu tomei banho agora. Eu tomei banho. Estou celoso. Estou celoso, gente. Estou celoso. Eu passei perfume. Eu passei perfume para aparecer na live para a Luna ver eu. Ai, olha. Fala oi, Luna. Eu sou lindãozinha, Luna. Eu sou lindão, Luna. Eu sou lindão, né, meu amor? Eu sou lindão, gente. Eu sou lindão. Vamos embora ver aqui, né, meu amor? Vamos ver. É dedo duro mesmo. Ai, que lindo, Zé. Não precisa mais, Dona Eva. A Praíso voltou. Tomou banho. Me fio. Eu tomei banho. Estou celoso. Olha. Carlos da... Carlos... Juno RB... Carlos... Receitas da Patrícia. Que lindo. É receita da Patrícia. Eu tomei banho hoje. Hoje é o meu dia de sábado. É o meu dia de tomo. É, sim. Olha lá. Lá que você tem... Mostra para o pessoal que você é obediente. Mostra para o pessoal que você é obediente. Que você não é custoso. Que você não destrói as plantas da mamãe. É. Conta. Que você não destrói os tapetes. Que você não desmanchou o tapete que a mamãe estava fazendo. Você não destruiu os coceiros da mamãe. É... Receitas da Patrícia. Que lindo. É, é. Receitas da Patrícia é lindo. Mas é terrível. Terrível. Ele sobe no cacto, gente. Como é que pode? Eu tenho um cacto grande. Aqueles grandes mandacarus. O gato sobe no cacto, gente. Esse urbo, porque eu sou custoso. Eu sou custoso mesmo. Eu sou custoso. Ele já destruiu minha planta. Ele pendura na planta. Fica lá pendurado. Parece que está fazendo tirolesa. É, bora que bora. Eita, meu Deus do céu. Tomou banho. Tomou banho morninho. Foi, meu amor. É. Eu tomo banho, gente. Estou celoso. Eu vou no médico. Eu vou passar remédio. Eu vou tomar remédio agora. E vai no petinho. Zé, vamos que vamos. Vamos. Zé, vai sim. Zé, vai tomar remédio. Vai sim. Fiquei falando que não. Gente, então... Ele só fala. Só fala não, né? Você não sabe falar assim. Não, meu amor. Fala assim. Nossa. A gente fica cheio de pelo. Não, o pelo dele não está caindo ainda, né? Carlos está falando certo. Gente, foi um momento de interação com o gato. Desculpa. Um momento de interação com o gato. Um momento que a gente... Que ele olha pra gente e fala. O que esse ser humano está fazendo comigo, né? Carlos, vai apanhar no mundo. Gente, como é que pode? A minha amiga paraíso orgânico falou. Cleo, pensa bem. Pensa bem. Adotar um gato. Aí nós fomos... Vai arrependimento. Aí nós fomos pensando assim que vai dar tudo certo, né? Vai ser um gato obediente. Gato mais calmo. É, o gato é tranquilo, né? Pegamos um gato. Ô, Jesus do céu. Por que nós não pegamos uma tartaruga? Não tem medo de água. Por que nós não pegamos? Tartaruga não tem medo de água. Nós não podíamos ter pegado uma tartaruga. Menino teimoso, é. Carlos Dário. Wilson Souza. Wilson Souza, meu amigo. Joia garantido. Wilson Souza, muito obrigada por ter... Vindo na nossa live, né, meu amigo? Wilson, eu falei... Eu falei de você ontem para o meu esposo. Que você não vem nas lives sempre, mas você está sempre lá com o seu joinha garantido, meu amigo. Você é fiel, meu amigo. Júnior RB, que lindo. Que lindo, né, Júnior? Mas é terrível o danadinho. Boa noite, Wilson Souza. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Bom, Wilson, hoje nós estamos abraçando a minha amiga Patrícia. Receitas da Patrícia. Essa é a Isabela, gente. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala oi, amigos da mamãe. Oi, amigos da mamãe. Essa é a minha gatinha, gente. Olha aí, Júnior RB, minha gatinha aí. Fala oi pro Júnior RB. Oi, Júnior RB. Fala oi de novo. Fala boa noite de novo. Boa noite, boa noite. Wilson, a gente está abraçando a Patrícia, a receita da Patrícia. Ela está começando o cantinho dela agora. Deixa um recadinho lá pra ela, Wilson. Deixa um abraço lá pra ela, que ela vai te retornar, meu amigo. Ela está começando agora. Ela está com... deixa eu ver. Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. Quarenta e cinco. A meta de... De inscritos. Ai, a gente podia chegar nos quarenta, né? Wilson, abraça ela pra gente chegar nos quarenta, Wilson. Gratidão pela ajuda, amiga. Que isso, amiga? A gente, nesse trabalho que a gente está... Tchau, amor. Tchau. Beijo. Me liga, tá? Mais tarde depois da chuva. É, nesse trabalho que a gente está, a gente tem que se unir, gente. Se a gente se unir, todos chegarão lá. Se a gente não se unir, ninguém chega, gente. A gente até... Enquanto a gente... Todos não entenderem que a união que vai nos fortalecer... Vai ser difícil pra todos. Se a gente se unir, vai ficar muito mais fácil. O trabalho, a caminhada vai ficar bem mais leve, gente. Muito, 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 muito mais leve. Então, gente, vamos abraçar a nossa amiga Patrícia. Receitas da Patrícia, gente. Ela tem receita de pão, de queijo, que eu já vi. E o vídeo dela é curtir. Vai ter receita de Maria Molde. Você tem só esses dois vídeos? Só esses dois vídeos, gente? Ela tem dois vídeos. Os dois vídeos vão dar sete minutos, gente. Sete minutos e quinze. Olha só. Rapidinho, gente. Vai lá. Abraça a Patrícia. Assiste o vídeo dela, gente. E garante o abraço. Quarenta. Ei, Wilson. Você abraçou aí, meu amigo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Que Deus te dê em dobro. Tudo, tudo, tudo que você está fazendo. Esses joinhas que você deixa pra mim no final da live. Eu sempre estou vendo, meu amigo. Nossa, muito, 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 muito obrigada. Carlos, abracei também. Olha aí. Mais um. Vamos ver se vai subir aqui, gente. Carlos abraçou também. Wilson abraçou também. Todo mundo abraçando. Todo mundo abraçando. E alguém mandando mensagem pra mim do WhatsApp. O Praís mandou um bichinho. Que eu estou vendo ali. Não está dando pra ver o que é o bichinho. Quem puder deixar um recadinho pra ficar mais fácil. Pra eu abraçar amanhã. É, gente. Vamos deixar um recadinho. Vamos deixar um recadinho. Vamos deixar um recadinho pra minha amiga. Receita da Patrícia Carlos Souza. Muito obrigada. Olha aí, gente. Deixa eu ver. Está quase dando a minha hora, gente. Vocês podem ficar tranquilos. Que já está quase dando a minha hora. Será que a Dona Eva abraçou a... Será que a Dona Eva abraçou a Patrícia, gente? Dona Eva chegou brava. Querendo saber da Nora. A Nora trabalhando. A Dona Eva preocupada. A Nora cuidando do pai. Dona Eva procurando. Ei, Dona Eva, hein. Daiana Varela. Estou aqui. Dai, você está na moita? Dai. O que você está fazendo na moita? Vai jogar fogo na moita, Dai. Você ouviu? Cuidado, minha amiga. Sai. Sai da moita. Dai, você abraçou, Dai. Você abraçou a Patrícia? A receita da Patrícia? Você abraçou? Se não abraçou, abraça agora. Que ainda dá tempo, minha amiga. Ah, Dai estava editando vídeos. Olha aí, gente. Vai ter vídeo novo no cantinho da minha amiga Diana Vareli. Você estava fazendo o passo a passo da vaca, né? Da vaquinha belinha da minha amiga para ex-orgânico. Sim, amiga. Sim, amiga. Sim, você abraçou a receita da Patrícia, Dai? Não perca o escândalo no parque, kkk. Meu Deus do céu. Você gravou lá no parque aquático, Dai? Gente, eu vou dar um joinha aqui para o meu amigo antes que a live dele acabe e eu não dei o joinha dele, né, gente? Ele veio aqui e deu um joinha para mim. É justo, né, gente? Olha aí. Kkk, não perca o escândalo no parque. A Dai gravou, gente. A Dai fez um vídeo lá no parque aquático. É... Eu nunca fui no parque aquático. Já falo sim, filha. Receitas não precisa. Opa, não precisa devolver. O cara não sei o que você está falando. Sim, abraça aí, amiga. Gravei o descendo. Eita que eu quero ver. Eita que eu quero ver. Eita que eu quero ver. Essa Bela está aqui cochichando. Daqui a pouco ela começa... Tá, não interagir com a mamãe. Dai, Gravei o descendo. Dai, você... Nossa, como é que você pode fazer isso? Dai, você está grávida. Receita, Carlos Souza. Ok, então. Grande abraço e obrigada mais uma vez. Dai, Kkk, Kkk. Dai, você é louca. Minha amiga, como é que você desce um tobogã grávida, Dai? Meu Deus do céu. Essa mulher é louca. Gente, dá essas histórias suas. Escreve um livro, amiga. Ou conta no seu cantinho. Faz um cantinho. Histórias da Dai. E conte suas histórias, amiga. Porque você é terrível, Dai. Você é terrível. Essas histórias suas, minha filha, vai te render muito. Gente, eu fico imaginando a situação. Acontecendo a situação. Imagina ela descendo. Minha alma saiu umas três vezes. Vai ser como mamãe. Aventureira. É? É, esse menino já vai nascer fazendo tirulesa. Esse menino. Está faltando gente nessa live, hein? Eu também estou achando que está faltando gente. Quem será que está faltando, hein, gente? Teve gente que nem apareceu para dar joinha. Eita, que amizade, hein? Estou arrasada com vocês, hein, gente? É, teve gente que nem tchum. Nem tchum, nem tchum. Mandei o link, mandei o link, ó. Beleza, ó. Beleza. É, está faltando. O Carlos está falando que está faltando. Está faltando mesmo, gente. É, Isabela e Maria apareciam. Eita, apareceu na hora de ir embora já, hein? Já para cobrar. Mandar o reloginho. Daqui a pouco o reloginho aparece, gente. Vamos, gente. Sai da moita. Tem seis pessoas, gente. Cadê o pessoal? Vamos conversar, gente. Falta dois minutos, gente. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Vamos arrochar no joinha. Isabela veio dar tchau. Carlos Sousa, Isabela veio dar tchau. Amiga, 42. Da Patrícia. Amiga, não coloca números. Paraíso. Olha, gente. Meu amigo está em live. Está aqui. Olha, gente. Amiga é amiga, hein? Vou te contar. Estou indo embora, amiga. Eita, que agora nós vamos viajar de volta, gente. Não vai dar, amiga. Faltam dois minutos. Você gastou cinco. Marcela Araújo. Araújo, bota para subir. Eita, amiga. Estou indo embora já. Marcela Araújo. Beleza. Carlos está falando. Muito obrigada a todos. Imagina, Patrícia. A gente fica feliz em ajudar, minha amiga. A gente fica muito feliz em poder te ajudar. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Diana Varelli. Pior que não foi descer. Foi eu entalar na boia. Ô, Dói, teve que furar a boia, Dói. Precisa sair, minha amiga. Zé estava na sua orquídea. Hã? Zé estava na sua orquídea. Zé estava na minha orquídea. Ah, não acredito. Paraí, Zé estava na minha orquídea. O que que eu faço, hein? O que que eu faço? Receitas da Patrícia? Não some, minha amiga. Volte mais vezes. Amanhã nós estamos aqui no mesmo horário. No mesmo canal, antes da minha live, tem a live da minha amiga Paraíso Orgânico, que é top, top, top. Tem a Day Varelli faz live. A minha amiga Andessa faz live. A minha amiga Michele. Papai é chato. Recanto do Sabiá. O canal Arácio Brito. O meu amigo Marcelo Araújo. O meu amigo que não apareceu. Sumiu-se. Não deu as caras. Não deu nem o joinha. O meu amigo canal M Vídeos. O meu amigo canal M Vídeos também. Não apareceu. Não deu o joinha. E olha que a dona Leonel do V. Ele perdeu, hein? Sim, ativei o sininho do seu canal, certo? Didier Misael Músicas e Vlogs. Oi, boa noite. Tava na moita. Mas como assim, Didier Misael? E o tanto de fogo que tá carne nessa moita e você não se queimou, meu amigo? Ai, Didier Misael. Didier Misael. Eu e eu aqui te esperando, Didier Misael, pra gente tocar um funk pesadão. Pra gente tocar um pancadão, meu amigo. É, gente. É, te ver o sininho do seu canal. É, minha amiga. Porque aí sempre que eu for fazer a live, você aparece pra poder, né? A gente conversar, a gente trocar receitas. É, Didier Misael KKK. É, meu amigo. Achei que você não ia aparecer. Teve muita gente que não apareceu, né, gente? Mas vamos, né? Relevem. Sempre aparece o... Receitas da Patrícia. Daqui a pouco tem a live ou do meu amigo canal M20 ou do meu amigo canal Erasto Brito. É, joinha 37. Isabelle Maria conferindo pra mim. Obrigada, menina linda. Beijo. Te amo. De James Ael Músicas e Vlogs. Dai, meu amor. Olha aí, Dai. O salsicha tá te dando oi. Nós descobrimos que você é o salsicha. Rô de James Ael. O ex da Dai. Eita, gente. Que isso, hein, Dai? Que seu marido não me escute. Senão ele vai entrar pelo telefone e vir aqui. Arrancar minhas orelhas. É, Dai, meu amor. Tá falando com você, Dai. Acho que a Dai agora foi pra moita ou de James Ael? Eu acho que ela foi pra moita. Gente, joinha 37. Minha filha falou. Misael Stiff. Stiff. O quê? Mais um joinha na live. Ô, meu amigo. Você é demais, hein, meu amigo? Você é muito, 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 muito top. Gente, é isso que é amigo, hein? É isso que é amigo. Né? Que está sempre presente nas horas boas e nas horas ruins. Já deu nossa hora, Cléo. Ô, não, não, Isabelle. 40 joinha. Eita, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Muito, muito, muito obrigada, gente. Vocês são demais. Faltou um. Faltou um pra quantos, Carlos? Ah, você quer fazer 40, Misael? Eita, traz seus irmãos gêmeos lá, seus filhos, seus netos, seu cachorro, seu papagaio. Traz todo mundo, gente, pra dar um joinha. Pra dar um joinha. Já deu 40. Eita que a Isabelle Maria tá contando. Ô, papai, é chato. Boa noite a todos os amigos. Ô, papai, é chato. Papai, é chato. Hoje nós estamos abraçando a minha amiga lá em cima. A receita da Patrícia. Ela tem pouquíssimos. Ela fez 40 amiguinhos aqui na nossa live, papai. Abrace ela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já deu 40. Opa, chegou Misael falando aqui. Cadê a fofa da Isa? Cadê você, Isa fofa? O DJ Misael está te perguntando cadê você. Ela está contando as horas, os minutos, Misael, pra poder devolver o telefone dela. Eu vou ter que ir lá no lixão dos Estados Unidos, ver se eu consigo achar um outro telefone. Porque fazer com o telefone só é muito complicado. E eu tô pegando emprestado o da Isabelle, mas ela tá me cobrando. No final, quando eu receber, gente, eu não vou ficar com dólar nenhum. Vou passar tudo pra Isabelle. Isa fofa, tudo bem com você? Não temos comunidade, papai. É, papai. Papai está tão acostumado à comunidade. Nós não temos comunidade, papai. Mas um dia teremos. Rezeita da Patrícia. Abraçarei todos amanhã. Abraçarei todos amanhã. Júnior R.B., cadê você, amigo? Olha aí, Júnior R.B., você foi mexer com quem tava quieto, ó. Cadê você, amigo? Isabelle Maria, tudo sim. Olha aí. O Júnior R.B., cadê você? O Júnior R.B. tá dando um grau lá nos carrões dele. DJ Misael Free Fry. Mais um joinha na live. Eita, meu Deus do céu, que meus amigos estão chegando. Os parentes do meu amigo. E você, como está? A Isabelle tá tendo um diálogo com alguém aí, que eu não sei quem que é, não. Eita, que os parentes do DJ Misael tá chegando tudo, gente. Eu não posso ir embora e deixar os parentes dele aqui. Meu Deus do céu. Isabelle, você tá perguntando como está pro DJ Misael, pro DJ Misael. Júnior R.B., oi, Isabelle. O Júnior R.B. tá cuidando dos carrões dele. Daqui a pouco ele volta mais um pouquinho. Isabelle Maria, o reloginho pra você, mãe. Olha aí, gente. Já tem uma coleção de relógio de DJ Misael Free Fry. Isa, estou bem. Melhor agora falando com vocês. Ô, meu amigo. Muito bom ouvir isso. E a gente também ficou muito feliz de falar com você, DJ Misael. Isabelle Maria. Oi, Júnior. E bem? Isabelle Maria colocou uma carinha que eu não sei do que se trata. Gente, eu vou embora. De DJ Misael. Volte amanhã, meu amigo. Com seus parentes, com seus irmãos. Gente, vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigada, gente. Eu não tenho palavras pra agradecer. A minha filha falou assim, mamãe, você tem que falar assim. Você vai fazer uma hora de live. Pra você começar a agradecer uma hora. Com uma hora de live. Pra quando você terminar, já dê uma hora e meia. Porque você começa a agradecer com uma hora e meia. Quando você termina de agradecer, já são duas horas. A DJ Misael colocou um bonequinho lá que eu não consegui ver. Isabelle, oi, Júnior RB. Tchau, Júnior RB. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó. Muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada a vocês que ficaram comigo. Vocês que passaram. Que deixaram o joinha. Que hoje, acho que no hoje, não teve o joinha pra baixo, gente. A pessoa, acho que ela passou tanto, me deu tanto joinha pra baixo. Que ela resolveu falar assim. Gente, essa menina, ela é terrível. Ela é persistente. E essa pessoa, ela resolveu me amar. Ou me odiar, né, gente. Já que ela me amava e dava o joinha pra baixo. Acho que agora ela me ama. Júnior RB, dando o oi de James. Gente do céu, eu preciso ir embora. Eu vou trazer os outros. Eu vou trazer o outro celular na casa da minha mãe. Certo, meu amigo. Traz amanhã. Amanhã eu vou estar aqui no mesmo horário. No mesmo canal. Gente, muito obrigada. Não vou falar mais nada. Porque senão, Cleo, eu amo vocês. Agora, gente, eu já tô falando lá na live. Vocês estão vendo, né? Muito, muito, mas muito obrigada a todos. Receita da Patrícia. Obrigada por deixar que a gente participe desse momento marcante na sua vida, minha amiga. Que você cresça muito, muito, muito. Que venham muitos amigos pra você. Estamos aqui, estou aqui. Precisando. É só procurar, só dar um oi, dar um grito aí que a gente aparece. Tá? Muito obrigada. Gente, eu vou falar muito obrigada várias vezes. Beijos, se cuidem. Fui. Até amanhã. Beijos, beijos, beijos. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, não encerrou, não. Obrigada. Eita, encerrou. Obrigada.